Oi, amores! Eu sou a Maria Fernanda Marangoni e esse é o meu canal! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que restou dos meus materiais escolares de 2017. Então, se você quer ver esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os meus vídeos, viu? E deixa o like, porque daí o YouTube te manda a notificação certinha de quando eu posto o vídeo. Vamos começar pela bolsa que eu usei esse ano. Tipo, eu tinha umas bolsas nos outros anos, daí eu ficava trocando no meio do ano quando eu enjoava. Mas eu terminei com essa bolsa aqui, essa vermelha. Tem um estojo, né, que é uma parte muito importante. Esse é o meu estojo que eu mostrei nos meus materiais escolares de 2017. E o meu maraquinho, ele ficou preso com um elástico de cabelo, que eu guardo aí. Bom, ele terminou assim. Os lápis não acabaram, tipo, sobraram todos. Alguns estão menores, mas, tipo, nem é pequenininho, não é assim. E tem alguns que estão bem grandes ainda. Todas as minhas canetas acabaram a tinta. Sim. E olha como ficou a minha lapiseira, gente. Olha isso. Tá focando? Olha isso. Porque eu fazia conta com ela de matemática, eu ficava mordendo, daí ficou assim. Essa outra parte aqui do estojo ficou assim, ó, cheia de papel. E é pra isso que a gente usa o CD de inglês, que a escola dá pra gente, né? Eu decorei ele, como vocês puderam ver. Posso fazer um tutorial ensinando aqui pra vocês como decorar o seu CD de inglês. Gente, olha o tamanho que ficou a minha borracha. Tá focando? Eu nem sei se tá focando, porque tá tão pequena. Tem um giz aqui no estojo. Essa caneta, ela ainda pega. É muito bom. Daí sobrou o compasso, que dá pra eu usar o ano que vem. Gente, régua é uma coisa muito estranha, porque, tipo, eu compro régua todo ano porque elas ficam todas estranhas, assim, sabe? Fica meio feia. Daí, ai, sei lá, não gosto de usar a mesma régua no ano seguinte. Minhas canetas, né? Como vocês podem ver, ficou uma beleza as tampinhas dela. As partes de cima, na verdade. Sobrou só isso do meu post-it. Tem uns 10 aqui, acho. E esse foi o meu apontador que sobrou. Gente, sério, tinha muita mais coisa, mas foi sumindo ao longo do ano, né? Como sempre acontece, um amigo vai lá, pega essa caneta. E eu sou amiga que fica sem as canetas. Deve ter alguns percinhos na minha sala que deve estar com os todos lotadinhos. Vamos ver o que sobrou mais aqui dentro da minha bolsa. Sobrou essa mini garrafinha, gente. Olha o tamanho dela, nem sabia que ela estava aqui dentro. Tá com água ainda. Tem um pote. Uma colher. Tem um bloquinho. Que só tem uma folha, no caso duas, sei lá. Gente, o meu caderno ficou assim. Tipo, ele era de... Deixa eu ver quantas folhas. De 200 folhas. Sobraram 50. Daí tem todas as minhas apostilas. Que não ficaram tão arregaçadas assim. Ficaram bonitinhas até. E tem a minha pasta. Que tá lotadinha ainda de papel. Que eu não tirei nada dela. Que eu posso usar ano que vem ainda. Porque ela ainda tá bem bonitinha. A gente vai gravar um vídeo uma vez pra mim. E a gente fez um monte de post-its falando coisas feias. Tipo, nossa, some, isso é estranho. A gente fez esses post-its e ficaram aqui dentro da minha pasta ainda. Bom, gente. Foi isso o vídeo. Comentem aí embaixo se vocês gostaram. E também comentem se vocês vão querer que eu faça os meus materiais escolares de 2018. Que daí eu compro rapidinho pra mostrar pra vocês. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Beijocas. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.